Banda Caprita Banda Caprita Se você fizer fica melhor Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixo 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 Banda Caprita 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 O som do sucesso Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixo 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 Alô minha galera, preste atenção, Reboleixo é nova sensação Menina e menina, não fique de fora que vai começar o batidão O frio é bom, dois meninos de macho, mulheres na frente, fomos atrás Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo Reboleixo é bom, bom, Reboleixo é bom, bom, bom Reboleixo é bom, bom, se você fizer fica melhor Reboleixo é bom, bom, Reboleixo é bom, bom, bom Reboleixo é bom, 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 se você fizer fica melhor Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo